Eu acho que em uma situação como essa, subiriam todos os pilotos ao pódio. Porque se eu fizesse aquelas curvas como vocês fazem, eu teria me perdido, me abandonado, talvez eu estaria aqui. Então, vocês são maravilhosos. Vocês são maravilhosos. Então, parabéns para todos vocês. Coração, indiscriminadamente. Se temer algum mal, muito mal colocado. Então assim, vocês são maravilhosos. Vocês são muito bons. Que Deus abençoe cada um desse povo, cada um desse pessoal, cada um desses pilotos que são muito bons. Não são mais ou menos. Não são meia boca. Vocês são muito bons. Porque meia boca tem um monte na rua. Mas vocês são muito bons. Vocês são muito bons. Vocês são fora do normal. Ok? Então, vocês sejam sempre assim. Maravilhosos. Obrigado. 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.